Se você tem um iPhone e está tendo dificuldades de parear ele com a sua Smart TV LG através do AirPlay, nesse vídeo eu vou te ensinar como ativar o AirPlay na TV. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial de tecnologia aqui no canal do Aprendemos Juntos. Meu nome é Matheus e bora pro conteúdo. Nesse vídeo eu vou te ensinar como ativar o AirPlay na sua Smart TV LG de forma simples, rápida, e prática. Nesse vídeo a gente não vai te ensinar como espelhar a imagem através do AirPlay. A gente vai te ensinar como resolver um problema de ativação. Beleza? O que você vai fazer na sua Smart TV LG? Com o seu controle remoto, você vai clicar na guia Home. Lembrando que esse tutorial serve para as Smart TVs LG com sistema WebOS 5.0 ou superior. Aqui eu estou em uma LG UN 7310 com WebOS 5.0 e ela já está atualizada. Lembrando que o menu da sua pode ser diferente da minha, mas o painel de controle vai estar localizado no Hub inicial. A gente vai então selecionar o painel de controle, vamos dar um OK, o painel de controle vai ser aberto e você vai fazer o seguinte. Aqui no canto esquerdo, na guia móvel, você vai abrir a opção AirPlay. Vamos abrir aqui AirPlay, a gente vai esperar AirPlay abrir e por aqui a gente vai até a opção ajustes do AirPlay e HomeKit, que é a única opção na verdade. Vamos clicar por aqui e depois aqui em AirPlay a gente vai se certificar que a opção está ativado. Ela pode estar desativada. Fazendo isso, trocando de desativado para ativado, é só você pegar o seu iPhone novamente e tentar sincronizar ele com o AirPlay mais uma vez. Lembrando que em 99% dos casos, esta ação de ativar o AirPlay na sua Smart TV LG resolve o problema. E aí você vai poder voltar a espelhar o seu iPhone na sua Smart TV LG através do sistema AirPlay. Ótimo! Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal que nos ajuda muito, ativar o sininho das notificações para não perder nada e nos seguir nas redes sociais. E se você está afim de comprar um iPhone de um lugar confiável, como esse 14 Pro que a gente está mostrando no vídeo, é só nos chamar lá no Insta que a gente tem um contato muito interessante de um parceiro nosso que vende esses aparelhos de procedência originais e também com garantia. Ótimo! Até a próxima! Um grande abraço! Valeu!